Em Andeara, na região de Rio Preto, está completando hoje 89 anos. Como parte das comemorações, está sendo realizado um rodeio na cidade. Ontem à noite, quem animou o público foi a dupla Guilherme e Santiago. O recinto de exposições recebeu cerca de 8 mil pessoas na segunda noite da Expo Rodel Show de Andeara. O público compareceu em peso para participar do evento, que voltou a ser realizado após o intervalo de 3 anos. Está maravilhosa a festa, de parabéns à cidade de Andeara. Está ótima, está linda, o pessoal muito organizado. Uma diversão para o povo da cidade. Foi um desafio e deu essa festa maravilhosa para a população de Andeara, que merece. Para o prefeito da cidade, além de uma opção de lazer para a população, o evento também é uma maneira de movimentar a economia da cidade. Hoje nós não temos uma festividade que nenhuma. E eu trazendo aqui porque o rodeio em Andeara é prioridade hoje para a festividade do município. São várias as atrações para o público. Montarias, shows, parque de diversões. Opções para a família toda se divertir. Aqui dentro do recinto foi montado esse espaço que é a reprodução de uma típica casa de fazenda de antigamente. Com direito a fogão a lenha, tem até um cafezinho sendo passado aqui agora. Aqui na mesa, alguns quitudes que os visitantes podem experimentar, como se fazia antigamente para receber as visitas. E compondo a decoração, alguns itens. Tudo isso para poder fazer as pessoas recordarem e os mais jovens conhecerem a tradição. E nós fomos juntando as peças para, novamente, reconstituir aquilo que era do passado, trazendo à população jovem o que foi e o que é hoje. E para fechar a noite, peões e touros deram espaço ao público, que foi para a arena para acompanhar o show com a dupla Guilherme e Santiago. Estamos agora trazendo o show novo do Guilherme e Santiago. Estava preparando já uns seis meses, com repertório novo, com toda a estrutura nova. E a gente já está prontinho aqui para cantar, preparando as melhores músicas. O pessoal se divertiu bastante aí. E hoje o show é com a dupla Jades e Jadson. O rodeio de Andeari está sendo realizado no Recinto de Exposições da cidade. E hoje o show é com a dupla Jades e Jadson.